E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo sobre eletrônica, vídeo rápido hoje, é esse carrinho dos infernos aqui, é um carrinho de polícia normal, chamei, Rafael ganhou, deu aqui pequeno, ele tem um problema que é isso aqui, o cara tem aquela rodinha aqui, ele bate e volta, certo? O problema dele é esse. O objetivo é diminuir o som desse negócio, então vamos lá, primeiro que eu abri, né? A pia. Tá aqui ele por dentro, um motorzinho, capacitor de faísca do motor, alto-falante e a plaquinha aqui, que é um boleto, chave livre de liga. Quando diminui o volume, pega um restor de 100 ohms, põe em série com alto-falante, só isso. Corta o terminal, corta o terminal, tira o restor. E testa. Pronto, muito mais aceitável agora. Agora funcionou, é isso aí, fechar e brincar com o Rafael, certo? Curte o vídeo, se inscreve no canal, aquelas coisas todas, na rede social e é isso aí, é vídeo rápido hoje. Até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.